Eu estou como um equilíbrio, eu estou com o objetivo do elemento do jogo. Eu vou dar tudo para que você soube. Eu que sei como a família. Eu vou me fazer com o que você está com o trânsito. Eu quero você, você é um trânsito. Eu não tenho ninguém.